Olá galera, aqui é o Betão da Chácara Paz e Filhos. Hoje eu estou gravando aqui na culinária aqui porque está chovendo. Então como eu ganhei uns milho ali do meu vizinho, do Cabeção e da Cleusa, aí eu resolvi fazer um vídeo daqui eu fazendo um bolo de milho verde. Beleza galera? Se a chuva aqui não parou, eu sempre gravo ali na roça, mas infelizmente ou infelizmente está chovendo o dia inteiro. Então eu vim aqui fazer alguma coisa para postar, a gente não pode ficar sem postar vídeo, né? Então eu estou fazendo um bolo de milho verde aqui, vamos ver se vai dar certo. Beleza galera? Deixa eu só tirar essa palha aqui. Bordar esses caroços de milho. E aí, vou pôr em um cantinho aqui porque senão o Davi já vai mexer. Deixa eu dar uma limpadinha na mão. Já cortei, já adiantei, né? Já cortei o milho aqui tudo direitinho. Agora deixa eu quebrar o ovo aqui. Só para ver se ele não está estragado. Ele perdi o outro. Ah não, ele rolou aqui. O finalzinho não vai ser gravado. A hora que eu desenformar, eu vou mostrando para vocês. Aqui eu coloquei dois ovos. Coloquei o açúcar. E agora a gente vai dar uma batida nisso aqui. Olha o barulho aí, hein galera? Agora aqui eu vou pôr um pouquinho de fubá. E o óleo. Não posso esquecer. E dá mais uma batidinha. E aí E aí E aí E um pouquinho de leite. 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 E um pouquinho de leite.